Sinus Free, funciona? Sinus Free, vale a pena tu adquirir esse produto? Bom, eu vou te explicar tudinho sobre o Sinus Free, como ele vai agir, do que ele é composto pra te tomar a melhor decisão. O site oficial do Sinus Free eu tô deixando na descrição desse vídeo, só que assim, ao longo do vídeo eu preciso te alertar a algo. Então, eu quero te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo. Bom, Sinus Free, o Sinus Free ele foi longamente testado, tá, antes de chegar ao mercado pra pessoas que sofrem com sinusite. Sim, eu digo sofrem porque é uma dor, né, é uma dor terrível, a sinusite arde, dói os teus olhos, dói a tua cabeça, também algumas pessoas além da sinusite desenvolve a renite, né, acaba te dando insônia, tu não consegue dormir em função da dor, né. A sinusite vai te trazer aí vários desconfortos, né. Então, o nariz ele tá, é como se tivesse sempre congestionado, mesmo que tu não esteja gripado. Então, traz uma série de malefícios aí que o teu dia a dia fica muito ruim. Então, o Sinus Free, ele foi longamente testado antes de chegar pro mercado, né, pra ajudar pessoas com esse tipo de problema. Porque eu sei, muita gente faz um tratamento e ali dois, três meses volta tudo de novo. Não trata a causa. E o Sinus Free é um suplemento, tá, natural, que vai tratar a causa da sinusite, da renite, da alergia, vai te ajudar a respirar normalmente, né, que também vai te ajudar. Na composição do Sinus Free, né, tem vitamina B12, lácteformina, tem vitamina D, vitamina C, biotina, tem mais uma série de coisas que vai restaurar a tua respiração, né, vai eliminar aquele entupimento que tu tem. E assim, claro, tirando a dor, porque é uma dor intensa, né, muita gente tem um pouco mais pra cima. Outras pessoas aqui dizem, né, comendo que parece que os olhos vão cair de tanta dor. E de quebra ainda, tu vai ter noites de sono aí melhor, vai combater inclusive a insônia, porque a produção desse suplemento aqui também vai te ajudar a dormir melhor, tá? Como eu disse, ele foi longamente testado aqui na descrição desse vídeo que eu deixei, a página oficial tem depoimento de outras pessoas, mas claro, né, ao adquirir o Sinus Free, cada organismo é um organismo, deixa ele agir e aí um tempo mínimo de 3 a 6 meses pro teu organismo responder. Afinal de contas, cada um de nós tem uma quantidade de água que toma, uma quantidade de alimentação, alguns fazem exercício, outros não. Então, vai depender, claro, que o produto vai se adequar e vai tratando as pessoas. Algumas vão ter resultado mais rápido, outras demoram um pouquinho mais. Tem que fazer o uso frequente sem esquecer, né, que afinal de contas ele é natural e vai tratar a causa da sinusite. Então, realmente é um diferencial. Mas nem tudo são flores e eu preciso te dar um alerta. Devido ao sucesso do Sinus Free, sites aí, né, que não podem vender, eles começam a criar a página de venda falsa, dizendo que é o produto, depois mandam um vidrinho ali, sei lá com o que dentro, então tome muito cuidado, tá? Tem que adquirir o Sinus Free da página do fabricante dele, que eu tô deixando na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais e um abraço!